Nas últimas décadas, tem sido relativamente comum que muitas pessoas busquem por cursos de medicina no exterior. Algumas delas buscam por cursos no Paraguai, na Bolívia, na Argentina, entre outros países, cada qual com as suas leis, a sua realidade e suas características próprias no ensino da medicina e no exercício dessa atividade profissional. No entanto, o profissional formado no exterior é necessário que revalide o seu diploma junto aos órgãos brasileiros de regulamentação. Sem isso, o diploma conquistado com tanto esforço não terá validade alguma em território nacional. Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, expedido por instituições de ensino superior estrangeiras, ou simplesmente revalida. É o exame que reconhece as aptidões e a capacidade dos médicos formados no exterior para atuarem perante a legislação e os conselhos médicos brasileiros. O processo revalida é um processo muito conhecido entre os médicos formados no exterior. No entanto, existe uma forma também conhecida como revalidação simplificada. Dentro desse aspecto, vamos tratar destes pontos e trazer a baila aqui no Mike Ross Podcast.